O que o consul ainda vale Tome nota que elegeu a procura Não há de recusar Travessia, onde toda gente pega E ninguém faz, ninguém faz penitenciar Buscar o que não convém Perde o que quer e o que tem Com o mortal que eu comi Perde nenhum mal de muitos consul é Mas sai de quem tem no céu E não elege a desarei E não elege os pecados E ninguém faz, ninguém faz penitenciar Confesse E não elege E não elege Forge de três, suplente o peço O mundo nasce cada vez Com o resculpão E não elege De pecar e ninguém mais medecer Buscar o que não convenha De o que querem, o que têm Confesse Passe Confesse Passe Passe O resto da vida O resto da vida O resto da vida Com o meu cu Confesse